O que é a reforma íntima? É um desafio constante, é uma luta. Mas será que estamos captando o verdadeiro sentido dela? Como podemos aplicá-la com eficiência para impulsionar a nossa evolução espiritual? Bom, para nós nada se torna mais constante dilema do que a constante lembrança dessa necessidade de nos transformarmos intimamente. Mas afinal, o que é essa tão falada reforma íntima? Estamos realmente entendendo o que precisamos e como precisamos realizar este importante passo para a nossa evolução? Eureka! Nossa missão de vida está diante de nós. Evoluir espiritualmente e espalhar alegria com um toque de caridade e respeito. Claro, em um mundo onde apontar falhas é moda e rancor é o prato do dia, ser gentil pode ser nosso ato de rebeldia. Só precisamos lembrar que o caminho pode ser árduo, mas a recompensa é incrível. Não podemos controlar os outros, mas temos a obrigação de lidar com elas de forma mais eficaz possível. Aqui eu vou falar das nossas famílias. Sejam filhos, irmãos, primos, pais, companheiros. Cada ser individual e cada um tem seus problemas interiores, lá no ventre da mãe, no pós-parto, é rejeição. São inúmeros traumas que começam quando a gente entra aqui nesse corpo de carne. No momento em que o óvulo é fecundado, nós começamos a sentir no nosso espírito essas marcas emocionais. Para a gente poder ajudar o outro com gentileza e com palavras, sem julgamento, precisamos nos curar, nos conhecer. E a meditação é a melhor forma que existe para isso. Por isso que eu insisto tanto que façamos meditação, deixei até o link de um curso que eu ofereço por um preço muito acessível. Então, assim, é necessário que a gente tenha esses momentos de introspecção conosco. Eu permito a todos serem como quiserem e a mim como devo ser. Isso disse Chico Xavier, que era uma pessoa de um coração gigantesco, de uma gentileza, de uma bondade indescritível. Então, eu não posso controlar os problemas alheios, mas eu posso resolver os meus. E é assim que eu começo a reforma íntima. Moldar a alma não é uma tarefa que acontece no passe de mágica, tipo Dini é um gênio, pisco olhinho e eu sou novo. É preciso tempo, é preciso boa vontade, é preciso disciplina e um esforço incansável. Requer muita perseverança, enfrentar nossas tendências negativas, manter um olhar atento às nossas falhas. Não podemos controlar a reforma íntima alheia dos outros, mas temos o poder de mudar as nossas próprias atitudes. Lembre-se de que você mesmo é o melhor secretário da sua tarefa, o mais eficiente propagandista de seus ideais. A mais clara demonstração de seus princípios. O mais alto padrão do ensino superior que o seu espírito abraça. E a mensagem viva das elevadas noções que você transmite aos outros. Não adianta eu ir à casa espírita, à igreja evangélica, ao terreiro de Umbanda, e eu saio de lá, chego em casa, eu brigo com meu companheiro, eu odeio, eu invento, eu maltrato, eu ponho os filhos uns contra os outros, eu me meto na vida dos netos, faço um inferno. Adianta você ir fazer sopa? Adianta você ser evangelizadora? Adianta na casa espírita você ser palestrante? Às vezes é melhor calar diante de uma injustiça, orar pelos que te perseguem, do que sair para o embate julgando e falando mal, sem saber da verdade daquela pessoa. E mesmo que nós saibamos, não nos cabe julgar, porque para isso Jesus disse, Quem não tiver nenhum defeito que atire a primeira pedra, e será que você está já na 7D? Fica a pergunta que não quer calar. Como espíritas temos uma pequena vantagem, ou não? Porque a partir do momento que você é esclarecido, que você sabe o porquê de tudo que está vivendo, deveria facilitar o seu entendimento e a sua resignação. E a gente entende as antipatias naturais, aquele filho que não gosta da gente, aquele pai e aquela mãe que às vezes a gente sente que não é da nossa família, aquele atraso na pessoa, aquela grosseria, aquela brutalidade entre irmãos. E a gente como espírita sabe que nada é por acaso. Dentro do lar encontramos grandes inimigos de outras vidas. E o que o espírita acaba fazendo? Entrando no confronto, indo para o embate, parecem gladiadores na arena do Coliseu. Quando na verdade, o que nós temos que fazer? Assistiu a palestra do Divaldo há muitos anos, em que ele dizia assim, Observemos os conflitos familiares, mas não participemos deles. Se uma pessoa não gosta de você, não há como obrigar alguém a te amar. Mas ame com o seu coração. Deseje o bem para aquela pessoa. Afaste-se do conflito. Ah, mas daí eu vou ter que me afastar da família inteira? Melhor viver sozinha, em paz, do que na família, num verdadeiro umbral formado. Mas não odeie, não persiga e não diga mal de ninguém. Apenas ore e dê tempo para que aquele irmão também amadureça e compreenda que o amor supera o ódio. Que muitas vezes, no silêncio, a prece é melhor do que a discussão. Saibamos reconhecerem nós mesmos também nossas imperfeições. E reconhecendo-as, podemos trabalhar de forma mais proativa para corrigi-las. Temos tanta informação trazida pelos espíritos, pelos benfeitores, através das psicografias, através das palavras, que fica difícil, apesar de nossas imperfeições, querer jogar nas costas dos outros os nossos próprios fracassos. Porque não adianta eu culpar, a culpa é de fulano. Não, meu marido não me deixou estudar. Não, o filho me impediu de estudar. E aí você chega numa idade e fala, ai, não fiz nada. Culpa de quem? Não é do outro. Você não se esforçou o suficiente. Você não soube administrar o tempo. Você não soube explicar os motivos pelo qual você queria estudar, você queria trabalhar. Talvez o seu espírito arrumou uma desculpa para não fazer. E agora você está jogando o teu próprio fracasso nas costas dos outros? Pare e pense. Sendo assim, busquemos, irmãos, esclarecermos de nossos defeitos, entendê-los, corrigi-los, sendo sempre o melhor que pudermos ser para que a nossa evolução espiritual se dê o mais rápido e o melhor tempo possível. Quanto antes nós entendermos a necessidade de nos melhorarmos para que assim o mundo melhore também, antes o planeta Terra será um mundo onde reinará a paz do reino dos céus. Por que nós estamos afirmando isso? O mundo está em choque e aí o povo fala assim, o aquecimento global, é o vulcão. Não! São as formas, pensamentos. Toda vez que você irradia raiva, que você fala mal de alguém, você está poluindo a psicosfera planetária. O planeta Terra está em guerra? Está, porque a ganância, a briga por território, briga por ideologia, por um Deus que nunca semeou a guerra, mas que guerreiu em nome de Deus. Então seja você... Aí você vai dizer assim, mas quem sou eu? Só uma forma pensamento, sim, juntar a sua, a minha, do vizinho, do A, do B, do C e nós formamos uma psicosfera densa no nosso planeta. Policio que você assiste na televisão, policio que você fala com o seu vizinho, com os seus filhos, com o seu companheiro, com a sua companheira, são coisas boas ou você só semeia palavras de terror? Você vive imaginando coisas, falando situações que ofendem, que oprimem e que julgam. Eu digo sempre que são as pessoas que fazem os momentos únicos. Eu agradeço a sua presença aqui comigo nesta fala tão difícil, dolorida. E em todas essas palavras existe o meu aprendizado. São 59 anos me educando. E nos últimos anos foi que eu consegui realmente ver todos os conflitos que me rodeavam de uma forma diferente. E hoje eu cuido de mim, que sou um espírito individual. Nós fomos criados individualmente, partiremos dessa dimensão individualmente, porque não existe caixão duplo. Então vamos cuidar da nossa evolução, policiar as nossas palavras, os nossos pensamentos e os nossos atos. Afinal, não é só a caridade que salva, mas o que nos salva é conhecer a nós mesmos, para que possamos ser exemplos de pessoas cada dia melhor. Gratidão, gratidão, gratidão. E aí E aí E aí